O Ministério Público analisa documentos relativos a um contrato de aluguel firmado pela Prefeitura de Várzea Grande. O município paga há oito meses o aluguel de um prédio que está fechado. O imóvel pertence a um ex-vereador. O prédio fica no bairro São Mateus, em Várzea Grande. Foi alugado em maio de 2019 e desde então está fechado. São R$ 2 mil pagos de aluguel por mês. O prédio está à disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social e a contratação foi com dispensa de licitação. O prédio pertence a Mateus Magalhães. Ele foi vereador por três vezes, mas não conseguiu se reeleger em 2016. É filiado ao Democratas, mesmo partido da atual prefeita Lucimar Campos. Dulcerina Socorro é fiscal de contratos da Prefeitura de Várzea Grande. Segundo ela, não há irregularidades no contrato de aluguel. A própria lei 866 de 93, ele diz que se caso houver um prédio que atenda às necessidades, os requisitos, os anseios que você necessita naquele momento, e que não tenha um outro, e que seja um aluguel acessível, ele pode sim ser alugado, formalizar esse contrato com a inexigibilidade da lei. A expectativa da Prefeitura de Várzea Grande é que o CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, passe a funcionar no local no mês de fevereiro, assim que os reparos que estão sendo feitos pela Prefeitura forem concluídos. O Ministério Público está analisando os documentos da contratação. Nós vamos examinar a legalidade, a licitude desse contrato administrativo de locação, vamos examinar se é cabível ou não licitação, se é caso de dispensa, se é caso de inexigibilidade de licitação e tudo mais. Fazemos uma análise jurídica bastante criteriosa em cima de toda a documentação que é apresentada. O ex-vereador Matheus Magalhães, que é dono do imóvel, não quis gravar entrevista. A Prefeitura de Várzea Grande foi procurada, mas não informou quanto vai custar a reforma do prédio alugado, onde deve funcionar o CRAS, a partir do mês que vem. A Prefeitura de Várzea Grande foi procurada, mas não foi procurada, mas não foi procurada.